É este programa que sempre tem o patrocínio de Certos Laboratório, que comemora 3 anos em Piuí. Pra você que faz os seus exames no Certos Laboratório, você ganha um cupom, preenche e concorre a uma Airfryer, a uma TV 42 polegadas, a um smartphone. Tudo isso no final do ano. Certos Laboratório Confiança, Inovação e Tecnologia, Praça Guia Lopes, anexo à Santa Casa de Piuí. 10 horas e 16 minutos. Vamos então aqui, pra você que está ligado aí no nosso site, ondowestfm.com.br. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o artista plástico Tarcísio Oliveira. Tarcísio, bom dia, bem-vindo a Onda Oeste. Bom dia, Rodolfo. Tudo bem? Tudo jóia, tudo certo. Seja bem-vindo aí, viu, a nossa programação. Obrigado a você e o pessoal da Onda Oeste, que abriu esse espaço, que eu acho que de suma importância, sabe? Que fala de arte, cultura pra nossa cidade. Eu acho que a arte visual aqui, a gente tá precisando ser trabalhada nela, sabe? E assim, tem uma coisa bacana aí acontecendo, que é a exposição que vai ter agora no Pérola Negra Center. Isso, dia 17. É, não pode esquecer, às 7 horas, hein, Rodolfo? 7 horas da noite. É, vai ser legal. Vai ser. Tarcísio, já começando aqui, vamos pro ouvinte que tá sintonizado com a gente, lá pro nosso site também. Tarcísio, o que é um artista plástico? O que a gente precisa de entender, o ouvinte principalmente, né, que tá aí trabalhando, ouvindo? Quando se fala em artista plástico, o que se deve pensar? Oi, Rodolfo, é uma pergunta, assim, meio difícil, porque eu só fui achar que sou artista plástico depois de um certo tempo. Chega alguém e te fala? É, alguns amigos que estão, assim, consagrados, assim, sabe? A nível internacional mesmo, que são amigos próximos, que chegam, vê meu trabalho e falam assim, mas você tá perdendo tempo, você é um grande artista. Eu nunca acreditei, na verdade, eu nunca acreditei. Eu sempre achei que meu trabalho é uma mulher de vestimento, uma terapia, e eu vi que, assim, ao longo da minha carreira, pintando por prazer, por terapia, eu vi que agora tem uma coisa bacana, tem uma história nisso tudo, né? E a arte é isso, né, Rodolfo? A gente, é uma interação, é uma provocação entre a gente e o espectador, sabe? Então, assim, eu fui descobrir que eu sou artista, agora eu passo que eu posso me dizer, dizer que eu sou um artista, porque graças aos meus amigos, inclusive você que sempre elogiou o meu trabalho, que tem conhecimento de alguma coisa minha. Então, assim, hoje é por muito prazer, sabe? Eu, assim, já fiz algumas exposições em outros locais, mas, assim, aqui em Piuí sempre é um prazer pra mim, porque é a minha cidade natal. Sim, e é por isso que chama Fragmentos de uma Trajetória, você deu esse nome pra sua exposição, em razão de quê? É, em razão disso, sabe? Da minha história mesmo, da minha trajetória, eu vi que tiveram várias mudanças, várias nuances, desde o início até agora, e eu sou muito curioso, né? Eu gosto de testar as coisas, principalmente nessa parte da arte, que eu vejo que ela tá inserida em mim desde criança. Igual eu te falei, agora eu só dei conta que o meu trabalho é um trabalho de artista, graças a pessoas que entendidas da área, amigos, e que elogiam e pedem pra expor e tudo. E eu acho que é a hora de mostrar um pouco da minha história aqui pra Piuí, mesmo porque a minha história fala muito de Piuí, sabe? Pra mim, assim, é o melhor lugar, eu já expus em outros lugares, mas, assim, pra mim é sempre um prazer mostrar pra Piuí. E eu acho que a gente tá carente nessa área, sabe? Sim. A gente, artes visuais aqui, ela não é trabalhada. E tem muita gente boa aqui, e a gente tem que tomar como início, a gente já tem um tempo, assim, de fazer nesse trabalho, e a gente tem consciência do trabalho, a gente tem que passar isso pros outros, sabe? Não adianta a gente fazer arte, essas histórias, e não interagir com as pessoas. A gente tem que passar o que a gente sabe pras pessoas. Sim. E tem muita gente boa aqui na cidade. Sim, é mesmo. Eu vejo assim, tem muita gente boa. Eu tenho um projeto que eu fiz, e um dia eu tava numa loja de material de construção, uma menina viu meu trabalho e falou assim, nossa, eu sou apaixonado pelo seu trabalho. Um trabalho que eu faço de nanquim, Bico de Pena, que é a escrita mais antiga. Você faz esse tipo de desenho, e eu ia te perguntar quais são os tipos de desenhos que você faz. Então, você já respondendo primeiro, é de pena, pena mesmo? É aquela escrita mais antiga. Sim, a gente vê às vezes nos filmes aquela coisa de alguém escrevendo com uma pena. Aquilo ali é pra... foi uma das primeiras? Não, não foi uma das primeiras. Eu comecei com grafite, né? Com grafite e lápis de cor. Porque o que eu me lembro, da última vez, eu tento fazer uma retrospectiva de onde eu comecei, como é que eu me interessei por isso. Aí, aos seis anos, eu me lembro, no pré-primário, naquela época era o pré-primário, eu adorava desenhar. Eram as últimas lembranças que eu conseguia resgatar, saber de onde eu vim, sabe? E o Bico de Pena, ele veio depois, porque o amigo meu, o Géo, que é daqui de Piuí, ele fazia uns desenhos, porque ele é um artista também, embora ele esteja na área de engenharia, é uma coisa mais geométrica, ele tem uma veia artística. Ele tinha um material que era o Bico de Pena, só que era estilizado esse Bico de Pena. É uma Bico de Pena com a caneta mais moderna, pra fazer plantas de casa, né? Sim, sim. Aí eu fui, por exemplo, Bico de Pena, Nanquim, eu peguei algumas penas de alguns animais lá em casa, que seria ema, gavião. Sim. E um amigo meu que já passou pra outro plano, que foi um grande incentivador meu na área, ele me deu alguns Bicos de Pena, de metal, que eles usavam lá. E ele me contando a história do Bico de Pena, eu resolvi pegar essas penas que eu tinha lá de gavião, auxiliena, e encaixar nesse material que fazia a escrita antiga. Olha só! Quem tá lá no site da Onda Oeste agora, a gente vai passar algumas imagens ali, e aí eu quero que você vá comentando, Tarcísio, de acordo com o que elas vão aparecendo ali, pra gente ver um pouco da sua arte. Pode passar aí pra gente, então? E aí você vai comentando sobre elas, algumas, se quiser, esse aí, por exemplo. Esse evento foi um evento que eu fiz lá em casa, eu tenho um local aqui perto, na região do Arara, que é a hospedagem dos Morissias. Sim. E lá também é um palco, sabe? Lá é lindo, né? Você conhece, meu irmão. É isso, ela é maravilhosa. Realmente, a energia é muito bacana. Aí, isso, essa arte, Tarcísio. Essa arte eu nem ia mostrar, mas vai ser um dos elementos surpresas, sabe? Sim. Mas assim, teve bom que você pegou só um fragmento dela. É, só um fragmento. Ali, tem ela. É, tem ela, mas tem outras também. Sim, mas a gente quer falar, na verdade, desse material que você tá usando pra trabalho, que é o quê? Perfeito, Rodolfo, a pergunta é ótima, sabe? Porque a gente tem responsabilidade com a sociedade, com o planeta, sabe? Sim, sim. E esse elemento surpresa... Com o meio ambiente. Com o meio ambiente. Sim. Ele foi feito de material que é descartado no lixo. Sério? É, o que tem atrás dele é tipo um... É o catex, alguma coisa assim no material. Sim. Era um tapete que meus cachorros dormiam, que tava rasgado. Você tá brincando, mas isso aí, olha o que que virou, virou um... Virou uma arte, né? Virou uma arte mesmo. Mas isso aí foi inspiração de um grande amigo meu. Tem mais aí? Tem. Ah, olha ela mais perto. Tem um irmão dele, é um díptico. Díptico são dois, sabe? Sim. E é nesse segmento. Então isso é um material reciclado, tipo assim, o que a gente descarta pode virar arte. Caramba, que impressionante. Isso é muito interessante. Se você falasse, essa arte aí... Essa aí eu fiz anteontem, uns três dias, eu falei assim, ah, tem um projeto dos músicos que eu ressalto os músicos aqui de Piuí, que eu acho muito importante isso. A gente tem que ressaltar o produto da terra. E esse projeto dos músicos que eu faço... Olha que bonito. Eu já desenhei alguns, grandes músicos que nós temos aqui em Piuí, diga-se passagem. E esse aí é os violeiros, é o pessoal que está tocando violão no bairro. Eu sou muito chegado, eu gosto... Quem gosta de arte, gosta de música, arte em geral, né, Odô? Sim, verdade. Essa próxima aí... Esse aí é um trabalho geométrico que eu fiz recentemente. Ele tem uns dois, três meses que eu resolvi fazer. Eu falei assim, ah, vou fazer uma abstração com algumas figuras geométricas. Olha, muito bacana. Falta terminar algumas coisas. Tem mais aí para passar? Olha. Esse é outro tema. Flores. Flores. Eu tenho vários temas de flores, vários trabalhos em cima desse tema flores. Esse aí, por exemplo, é o que eu fiz tem umas duas semanas. Mas você vai ter vários modelos... Nessa questão, nesse quesito flores, eu tenho umas dez obras, uns dez trabalhos diferentes. Sim. Sabe? Com cada um com uma técnica diferente. Essa próxima, tá? Essa é de um projeto fantástico. Não foi provado. É um tucano. Que lindo. É a fauna e flora do cerrado, que nós temos aqui, sabe, Rodolfo? Riquíssimo, né? Riquíssimo. Riquíssimo. Isso a gente tem que preservar a todo custo. É fauna e flora do cerrado. E esse é um trabalho que eu gosto. Ah, esse aí é um trabalho bacana. É um trabalho em parceria com a Luana, que é uma grande artista plástica, minha amiga. É um trabalho que a gente utiliza a terra do lugar e a gente faz a tinta. Sim. Tinta de terra. Tinta de terra. Que legal. É um dos materiais que eu uso também. Sim. Que é muito bacana. Eu gosto muito disso, essa proposta pra arte é interessante, sabe? Porque é o novo, é o inusitável. Sim, e é sustentável, né? E é sustentável, cria, gera empregos aqui, sabe? Abre portas pra muitas pessoas que têm esse dom. Verdade. Porque é extra bacana. Tem mais? Aí, ó. Esse é a Nanquim ou não? Não, esse é uma mistura de técnica. Tá no projeto dos músicos. É um grande amigo meu. Se tornou um grande amigo meu. Falta questão de falar o nome dele, porque ele é assim, ele tem a música na aula. É daqui de Piuí? É daqui de Piuí. É o Juliano. Ele toca baixo. Olha. Olha o Juliano privilegiado por ter um retrato assim, viu? É, tem alguns privilegiados. E ele se tornou um grande amigo. Que legal. Além da arte que ele tem dentro de si, ele é uma grande pessoa. Então foi um maior prazer desenhar ele. Tem dois desenhos dele pra ser tênis. Certo. Esse próximo? Esse é um... Eu quis ressaltar as cores primárias. Eu acho muito interessante. Eu gosto de brincar com cores. Isso aí é uma técnica no painel de tecido que eu faço. As telas são eu que faço, sabe? Sim. É aproveitando esse saco de linhagem do... Isso é saco de linhagem? É um saco de linhagem, de café. Olha. E eu, inclusive, eu queria até deixar assim uma borda escrito café do Brasil, porque na trama da linhagem tem café do Brasil. Isso. Olha, e combinaria mesmo. É, e ficou legal. Esse trabalho, olha pra você ver que bacana. A gente fez esse trabalho, assim. Esse é um projeto... Esse é o Beijo. É o Beijo. O Beijo. É, Rodan já tem o Beijo na escultura, né? Aham. Eu falei assim, não, tem que fazer no meu desenho. Sim, aí... E é um amigo meu, o Michael, que ele tá em dois projetos. Esse é um projeto do Nu Artístico, que eu acho assim, a forma humana é muito bacana. E diferente do que ela seja, gordo, magra, preto, branco, assim, eu acho que a gente tem que descaracterizar isso, sabe? Todo mundo tem uma sensualidade no corpo, que seja no pé, no abdômen, no peito, na boca, em qualquer lugar, a gente tem uma sensualidade. Legal. E esse aí faz parte, que é o Beijo. Eu gosto muito desse trabalho. É um amigo meu, o Michael. Esse é meu sobrinho. Olha, esse... É recém? Recém. É recém. É recém. A foto é recém também, criada ou não? A foto, ele tava assim, recém-nascido, mas hoje ele tem um ano. Esse trabalho eu fiz tem uns seis meses. Esse aí é o Michael que tem naquele, o Beijo, do Projeto do Nu. Sim. Eu tenho três trabalhos dele. Ele é um modelo... Esse é caneta? Isso aí tem uma mistura. Ele tem bique na coxa do fundo, ali tem bique. Caneta bique, meu Deus. Realmente. Deu de estonar de estonar com a outra que eu tava usando, que é um hidrocor, e um material que eu tinha, que eu trago de fora, que eu trouxe de fora quando eu ainda morava lá fora, eu trouxe um material que é muito interessante, que faz esse efeito, que parece uma caneta hidrocor. Mas ali tem uma mistura de bique, tem lápis. Certo. É porque aqui, aí... Olha, é muito bonito, hein? Gosto muito dele. A Luciana, ela é uma grande chefe de cozinha. E eu tenho, assim, isso aí é uma retribuição dos pratos que ela já me chamou pra fazer na casa dela. Olha só. Não tem nem como. É ela e o Rafael, que é Rafael Atman. Ele era pequenininho, hoje ele é... Ah, sim. Ele tem academia aqui. É, personal. E a Luciana, a Lu Oliveira, ela é grande chefe de cozinha. Pra mim, aqui em Piuí é uma das melhores, assim, ela... Esse é o César Batmasterson? É um amigo meu, o César Batmasterson. Olha, que legal. Um roqueiro de primeira. Sim, olha, oportunidade, é um privilégio, hein? Eu quero desenhar a turma antiga, que é o irmão dele, o Carlos, que é fantástico, o Nilson, sabe? Alguns outros grandes artistas que eu convivi na época que eu morava em Piuí. E faz parte. Esse é uma abstração que eu descobri recentemente. Deve ser uns três, quatro meses, eu comecei a fazer esse trabalho. Muito bacana também. Aí não dá pra ver, mas assim, em cima desse trabalho que é feito com fitocrep, jogando cores, ele dá uma impressão, assim, de prédios, de espelhos, sabe? Sim, não, eu tô olhando aqui, realmente, cidades, né? Casas, enfim. É. Que legal. Tem muitos... Ah, esse aí é o Catarsis. Catarsis é uma explosão, é como se fosse assim. Quando você lê o significado da palavra, eu me interessei, porque assim, ela é explosão de sentimentos, é como se o mundo fosse acabar um dia, se você fosse fazer... É, ele é muito bacana, eu gosto muito das coisas. Ó, 10 horas e 29 minutos, a gente vai precisar de fazer um intervalo aqui, nós estamos conversando aqui com o artista plástico Tarcísio Oliveira, e aí a gente vai dando sequência aqui, porque a gente tem coisa demais pra se deixar o assunto, eu já vi aqui, que a gente rende, né? Ô, Tarcísio, tá com o tempo, então? A gente rola uma música e volta aí falando mais, e você já fazendo o convite pro pessoal. É, não vai te esquecer, é? Dia 17 às 7 horas no Pérola Negra Centro. É, isso aí. Vamos ouvir aqui um bloco de música. É, de volta com o nosso show da Onda, no oferecimento de certos laboratórios aqui na Praça Guia Lopes. Onda Oeste. A anexo à Santa Casa de Biwi, ao patrocinador deste programa, nesta manhã de terça-feira, hoje, 14 do 10, estamos recebendo aqui, nos nossos estúdios, o artista plástico Tarcísio Oliveira, que tá fazendo, que vai fazer, na verdade, vai acontecer a exposição, dia 17, agora, de novembro, lá no Pérola Negra Center. É isso aí, né, Tarcísio? É, isso aí, Rodolfo, não pode esquecer, não, viu, dia 17 às 7 horas, a partir das 7 horas, no Pérola Negra Center, ali perto do Polo Esportivo, Severo Veloso, um espaço muito interessante pra ver essa mostra de arte que a gente está lá, viu, e vale a pena conferir. É às 7 horas, sexta-feira, dia 17. Dia 17. E aí, Tarcísio, a gente já falou um pouco aí a respeito das técnicas que você, né, utiliza pra fazer o trabalho. E se você quiser acrescentar algo mais, fica à vontade, a gente vai, tá sendo ouvido agora também, né, no mundo todo, né, com a multiplataforma, né, a internet possibilita aí alcançar todos os cantos do mundo, né, e mais um convite também especial aqui pro público de Piuí, né, que vai ver artes como os casarões, né, os casarões. Você tem alguns casarões pintados, você falou que inclusive onde era o bar e restaurante do Tatu, é isso mesmo? Eu registrei aquele casarão que ainda é um dos poucos que ainda está de pé aqui na cidade, né? Eu tenho bastante casarões feitos que, inclusive, várias técnicas. No Nanquim, Bico de Pena, que é aquela escrita mais antiga, sabe? Sim. É todo em pontinho, é um trabalho muito rico. Tem a Rua Padrabel, tem vários casarões. Vários pontos da cidade mesmo. E a maioria dos casarões, a maioria dos passados já foram demolidos, sabe? É uma tristeza. Então vai ser uma oportunidade pra... É, pros nostálgicos aí, vai ser ótimo. É, a cidade, assim, é tentar manter a história, né, porque não adianta. A gente não tem futuro se a gente não tem uma história, se a gente não tem passado, né, Rodolfo? É uma pena, porque isso aqui era um ouro preto da vida, eu acho que tudo se transforma, sabe, novas construções, novas ideias, mas tem uma coisa que a gente não deve perder, que é a nossa história. E eu falo um pouco da nossa história através desses casarões, que são várias técnicas diferentes, que tem a técnica no nanquim, Bico de Pena, que é muito rico esse trabalho, eu gosto muito. Tem o de bique, grafite, que é essa escrita no lápis normal, que é onde eu comecei o meu trabalho, foi com grafite e lápis de cor. Tem de lápis de cor, tem no óleo, tela sobre óleo, tem acrílica, tinta acrílica. E tem uma técnica mista, sabe, Rodolfo? O artista, ele que se cria por isso, pelos temas que vem, que me provoca e que provoca as pessoas. E além disso, assim, é importante a gente fazer alguma coisa para o planeta. Eu sempre tenho isso comigo, a gente tem que fazer um trabalho de reciclagem. Eu criei um trabalho agora, eu sempre vejo possibilidades de lixo em se transformar em arte. É o lixo transformar em luxo, sabe? Então, eu tenho um último trabalho que a gente arrematou ontem, que vai ser a peça surpresa, que eram tapetes onde meus cachorros dormiam. Um amigo meu da Espanha, que é um artista plástico famoso, eu ia jogar esse tapete no lixo, ele falou assim, você está ficando louco? Isso aí é uma arte. Eu falei assim, onde você vê arte nisso, Lula? Lula Martins, que é um grande artista lá fora. É muito bom. Eu tenho grandes amigos artistas lá fora, assim, que me dão muita troca de experiência. E ele falou assim, Tarcísio, você tem que ajudar a contribuir para o planeta, não adianta ser só fazer arte. De uma certa forma, indiretamente, a gente acaba fazendo as coisas que a gente imagina, gosta, mas assim, tem que ter um fundamento, um porquê. Então, eu faço um trabalho de pano de chão, que é esse pano que a gente limpa o chão, que as pessoas descartam, assim como os tapetes que nos cachorros dormiam, que eu transformo em arte. Com pano de chão? Pano de chão, sim. É, tudo reciclado, sabe? Inclusive, as tintas, a gente, eu pego recursos de tintas naturais, tipo assim, que a gente tem na nossa natureza. Urucum, é, a quaresmeira, a flor de quaresmeiras, alguns troncos de árvores, pedras do araras, que tem cores, tonalidades lindíssimas, terras, sabe? Então, assim, eu trabalho muito em cima disso, dos produtos que nós temos aqui na terra. Então, a gente tem que valorizar o que é nosso. E eu sou apaixonado por Pioí, né? Eu sou suspeito para falar. Então, eu tento resgatar isso, surgindo oportunidades de trabalho, de vivência, sabe? A arte, ela é transformadora. Eu posso dizer que ela me transformou e, assim, hoje eu sou o que eu sou, grande parte, é por causa da arte que eu venho adquirindo e trabalhando nisso ao longo da minha vida. E tem muita surpresa lá, tem um nanquim, tem várias técnicas, misto, igual você falou, tem caneta BIC, tem lápis de cor, material reciclado. E só reforçando mais uma vez, para quem está ouvindo, ligado com a gente, dia 17 de novembro. Sexta-feira agora. Sexta-feira agora. Vai ser lá no Pérola Negra Center, o artista plástico Tarsísio Oliveira, fragmentos de uma trajetória, uma perspectiva do artista Tarsísio Oliveira, com as artes aí de casarões antigos, paisagens da canastra, artes contemporâneas e muito mais. Tarsísio, quer deixar um agradecimento à equipe, a quem você gostaria? Adolfo, eu não posso esquecer disso. Primeiro, eu quero te agradecer imensamente, porque você, o pouco que eu te conheço, eu vejo que você tem arte na veia. Você favorece que essas possibilidades aconteçam para todos, diga-se passagem. Isso é muito importante. A arte é para todos. Você faz esse trabalho bem. Eu não poderia deixar de agradecer. A gente sozinho, a gente não faz nada. Eu gostaria de... Para eu mostrar esse trabalho, eu tenho avaliação de quem entende. Hoje nós temos um professor de história que é muito importante. Ele faz o papel de marchã e curador. Para quem não sabe, curador e marchã são pessoas que avaliam a obra, falam se é obra de arte ou não. Falar em obra de arte é vocês que vão falar se eu faço arte ou não. Isso. Já fez o desafio, então. Vai lá. Isso aí. E o Fritz, ele é bom porque eu gosto de sinceridade. Eu gosto de verdade, sabe? A gente tem que saber viver, não. E ele é a pessoa que me fala, isso é arte, eu não gosto, gosto. Fritz é o professor do ângulo de história da arte, de filosofia. É um grande amigo meu que me ajuda a me posicionar em relação à minha arte. Eu não poderia deixar de agradecer a Letícia Firmino, que ela tem uma participação dela também. Eu não trabalho sozinho, eu estou trabalhando com Letícia Firmino, Luana Veloso, que é uma grande fotógrafa, uma grande artista, se tornou uma grande amiga minha, Thaís. A Thaís, se eu não sei o sobrenome da Carolina Thaís, nossa amiga, que é uma grande artista também, que ela faz um trabalho gráfico magnífico, tem um olhar de artista muito bom. E eu não poderia estar agradecendo essas pessoas, principalmente a você, a Onda Oeste, que está abrindo esse espaço, que é importantíssimo. Mais uma vez eu te falo, parabéns pelo seu trabalho, sabe por quê, Rodolfo? A arte tem que ser para todas. E a Onda Oeste, mais uma vez, eu quero agradecer a você e o pessoal da Onda Oeste, abrindo esse espaço para artes visuais, que é um trabalho, um tema que precisa ser revisto na cidade. E essa exposição... A gente que agradece. Eu estou fazendo para o meu bel prazer, e assim, para convidar os amigos todos da cidade, viu? Eu faço questão da sua presença lá. Pois é. Então, deixa eu ver se eu agradeço... Agradeceu todo mundo? Tem todo mundo aí, né? É, por favor, eu agradeço. Esse é o Artista Plástico, o nosso amigo Tarcísio Oliveira, que vai fazer essa exposição maravilhosa. É dia 17, lá no Pérola Negra Center, já está feito o convite. Essa entrevista a gente vai subir para o site futuramente, tá? Para você estar acompanhando lá, e se quiser, volte sempre, sempre que tiver novidades aí, Tarcísio, venha aqui, né? Arte importa. Mas está sendo um prazer, vai ser um prazer voltar aqui, e mais uma vez, obrigado, viu? Isso que você está fazendo, espaço para arte visual, é importantíssimo. Imagina. E obrigado ao pessoal do Pérola Negra Center, que também abriu um espaço, um espaço excelente. Lá vocês vão poder verificar restaurante, alacate, bar, e tem outras opções. E apreciar a arte, né? E apreciar, acho que é o... Rodolfo, obrigado. Isso aí, um abraço, Tarcísio. Um abraço para você também, um abraço.